O amanhã talvez não venha, tudo é incerto Aproveite o momento e abrace quem tá perto Quem está do seu lado, preparado pro combate Quem nasceu pra vencer, sequer pensa em empate Erga a cabeça e veja o dia nascer Cada dia que amanhece é uma chance que você vai ter Cada anoitecer é um momento pra pensar No que você fez e deixou de realizar Se prepare pra chorar, se prepare pra sorrir Se prepare pro agora e para o que está por vir O mal só existe quando o bem está ausente O corpo fica fraco quando a alma tá doente Não entre em conflito com a sua disposição Haja com a mente e não somente o coração Saia do sofrimento, siga a vida sempre em frente O amanhã talvez não venha, faça valer o seu presente Se tiver que amar, então ame hoje Se tiver que sorrir, então sorria agora Se tiver que lutar, então lute hoje Porque ontem já foi e o amanhã talvez não venha Se tiver que lutar, então lute hoje Se tiver que sorrir, então sorria agora Se tiver que amar, então ame hoje Porque ontem já foi e o amanhã talvez não venha Não desacredite da sua capacidade Pra seguir em frente tem que ter força, tem que ter coragem Cada degrau tem o seu espaço na escada de o primeiro passo A vida que é fácil está por um fio Quero ver valorizá-la quando tiver desafio Não adianta reclamar sem sacrifício Porque é só perdoando para ter um reinício De nada adianta, ciência é em vão Se não tiver consciência de tratarmos como irmãos O homem quer ser superior Mas quando olha o outro, o julga sempre pela cor Vai pelo amor, certo na risca Firme no horizonte E não perca de vista A paz é uma conquista Insista, vai sem medo Que tudo vai dar certo, não tem segredo Então tenha fé Que tudo vai dar certo Acredite em você Que tudo vai dar certo Somente com ação Que tudo vai dar certo Creia em si mesmo Vai dar tudo certo Então tenha fé Que tudo vai dar certo Acredite em você Que tudo vai dar certo Somente com ação Que tudo vai dar certo Creia em si mesmo Vai dar tudo certo O amor é a sua força Use, transforme Te dá uma nova roupa Nesse mundo uniforme Se informe Ainda dá tempo O seu destino Tá no seu pensamento Um novo dia vem Começará tudo de novo E quando vier a noite Pergunte o que fez aos outros Mãos pro céu Mas preste atenção Sonhe sempre alto Mas com os pés no chão O tempo não para E você não fez nem a metade Hoje é o dia certo Amanhã pode ser tarde Não é preciso ter diploma pra agir Basta ter um coração Cheio de graça pra intervir Em seu caminho Toda aflição contida Remova do seu peito Pra mudar a sua vida Pra tudo tem um jeito E você tem esse dom Se você tá nesse mundo É porque tem uma missão Então tenha fé Que tudo vai dar certo Acredite em você Que tudo vai dar certo Somente com ação Que tudo vai dar certo Creia em si mesmo Vai dar tudo certo Então tenha fé Que tudo vai dar certo Acredite em você Que tudo vai dar certo Somente com ação Que tudo vai dar certo Creia em si mesmo Que já deu tudo certo Livre arbítrio Foi nos dado pra escolher O caminho a trilhar O que podemos fazer Porém as circunstâncias De uma vida conturbada Podem nos levar A consequência inesperada O mal O bem A guerra A paz Quem te estende a mão E quem o apunhala Por trás Vida de incerteza Cheia de conflito Verdades Mentiras Em quem eu acredito Ser humano Ser humano é doente Mas não sabe o que tem Fica cego Fica descrente Não crê mais em ninguém No armazém do peito Carrega sempre as mágoas Sentimento inerte Pior que água parada Nuvem carregada De ódio e rancor Tempestade que eleva E agrava sua dor Ninguém é culpado Pela sua insensatez Não culpe o adversário Pelo gol Que não fez Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar a pena Cada um responde Tem suas sentenças Quem te julga pelos atos É a sua consciência Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar a pena Cada um responde Tem sua sentença Quem te julga pelos atos É a sua consciência Deus se preocupa Com a sua escolha Porém Ele te deu lápis A borracha E também A folha Para que você escreva A sua própria trajetória Ele Quer que você vence Mas é sua A vitória Só você é capaz De semear as flores Então mostre que é capaz De superar as dores Não deixe que o jardim Seque por inteiro Regue as sementes E não os espinheiros A vida A vida Não é fácil Tenha suas regras O caminho Não é livre Tenha suas pedras Mas A escolha é sua Use o bem que carrega Irmão Seja a visão Dessa humanidade Cega Conduza os seus passos Vigie sempre os pensamentos Se errou Retorne Recomece Fique atento A vida É um jogo E tá cada vez Mais difícil Nível Mas Faça por amor Que com amor Tudo é possível Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar a pena Cada um responde Em sua sentença Quem te julga Pelos atos É a sua Consciência Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar a pena Cada um responde Em a sua sentença Quem te julga Pelos atos É a sua Consciência Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar a pena Cada um responde Tem a sua sentença Quem te julga Pelos atos É a sua Consciência Deus Não julga Deus Não condena Deus Não é juiz Pra aplicar A pena Cada um responde Tem a sua Sentença Quem te julga Pelos atos É a sua Consciência Essência A vida Segundo A poesia Confie sempre Num Deus Que liberta E não num Deus Que aprisiona Liberte-se O Espírito É livre É livre Você conduz meus passos Para que eu não pise em falso Quando mais precisei Conquistei o seu abraço Sei que nunca foi fácil Coração aos pedaços Quando na vida obtive os piores resultados Lágrimas de um palhaço Sei que fui um fracasso Vaz o que sempre foi ruim De quebrar Mas fui quebrado Passado enterrado Futuro que renasce Em meio a cinza Sentimentos Que ficam E se refazem Vida que é de passagem E você Tá aqui comigo Dando força Coragem Sempre seu ombro amigo Não sei se eu consigo Fui meu próprio inimigo Foram tantas madrugadas Preocupada com seu filho Que retorna aqui agora Salvo e convicto Se hoje estou vivo Foi pelo seu sacrifício No início um dependente De droga Sem noção Agora um viciado Que injeta amor No coração Me acolheu Protegeu Me abraçou Me amou Seu carinho Seu afago Seu conselho Me salvou Hoje eu sou grato Pela sua paciência Irei retribuí-la Por toda existência Todos males que causei Madrugada Você em claro Onde está o meu filho Agora estou ao seu lado Receba meu abraço Em forma de canção Receba meu carinho Sinta o meu coração Batendo acelerado Por cada sentimento Por cada lembrança Por cada momento Toda lágrima que cai Representa seu esforço Acreditou que eu viveria Mesmo estando quase morto Num leito hospitalar Entubado na UTI Quem desacreditou Por sua fé Sobrevivi E hoje estou aqui Porque de mim Não desistiu Mãe Muito obrigado Seu amor Me conduziu Gratidão 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 E o mundo Tiva Que dentro de um olhar É tudo lindo Irreluzente Com criança eu aprendi A perdoar O meu amigo A compartilhar E não olhar Só pro umbigo Com criança eu aprendi Quanto vale Um abraço Quanto vale Um sorriso Quando amarra O seu cadarço O paraíso Da criança É puro mel É ter aqui Na terra Um pedacinho do céu, com criança eu aprendi o valor que a vida tem ser criança é ir além ser criança é ser do bem ser criança é tropeçar e se caiu, levantou não demorou pra superar com criança eu aprendi a manter puro o coração agradecer ao pai por cada refeição, por cada sensação com criança eu aprendi que se for pra chorar chore, pra depois sorrir pro adulto é eterno pra criança é passageiro pra criança aviãozinho pro adulto é dinheiro criança quando briga logo volta a se abraçar com o adulto é diferente nunca mais vão se falar criança quando chora é sinal que quer carinho o adulto em prantos prefere ficar sozinho criança não conhece a amarga solidão o adulto ainda adoça pra entrar em depressão criança quer mostrar o dente que nasceu o adulto quer falar só de quem morreu a criança quer tudo em sua volta e com tudo em sua volta o adulto se revolta criança é bola pra descontrair se um dia o adulto voltar a ser criança tudo vai ficar mais belo e é certo que terá mudança viver viva a vida abraça quem tá perto quem está do seu lado é muito importante veja nesse instante analise certo o que vale a pena e o que é significante o que nos resta só resta uma opção viver cada segundo coberto de emoção busque motivação levante a autoestima liberte-se do medo e dê a volta por cima viver é a melhor opção escolher o caminho a ser trilhado esconder-se dentro dessa prisão onde a luz não chega o sentimento é apagado manter o equilíbrio buscar sabedoria alimentar a mente almejar a renovação então permita que essa energia aqueça sua alma e adentre o coração abrace a vida como se fosse única contemple o sol como se fosse único cada instante passa num segundo e cada segundo é importante viver todos os dias são motivadores cada escolha tem a sua hora o seu destino entre dores e amores pra saber o futuro viva melhor agora cada passo dado tem uma direção mas nem toda direção te leva ao apogeu o apogeu é o seu coração onde está guardado tudo o que viveu o que viveu não é só a amargura o amor te cura de toda solidão a solidão na vida é uma tortura pior dor insegura que o leva a frustração o que frustra é a paz sem glória é luta sem vitória e a falta de coragem e a coragem é a sua armadura contra qualquer loucura que perturba em sua margem abrace a vida como se fosse única contemple o sol como se fosse único cada instante passa num segundo e cada segundo é importante viver abrace a vida como se fosse única contemple o sol como se fosse único cada instante passa num segundo e cada segundo é importante viver 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 é a melhor opção 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 Obrigado.